Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que não sejam boas novas, muito bom ter sua companhia e a sua audiência e mais um boas novas no ar. Eu quero já ir para a nossa central de semeadores e daqui a pouco no próximo bloco você vai conhecer o nosso convidado de hoje, é escritor, também fala muito na questão de sentimentos e de família. Você vai, olha, vai ser uma entrevista muito edificante para você que está nos assistindo no dia de hoje, mas antes Ronaldo, tudo bem? É muito bom a gente avisar, esse é o espaço que nós temos para conversar com os semeadores da boas novas, pessoas que contribuem. E o crescimento que tivemos nesse início de ano foi algo de, podemos falar, milagroso mesmo, que Deus colocou. Só lembrando que todas as pessoas que têm acesso a Oi TV, que é uma prestadora de TV a cabo DTH, né, de satélite também, podem assistir a boas novas através das parcerias com outras redes de comunicação. Essa especificamente com a rede Gênesis, que tem metade da sua programação com a programação da rede Boas Novas. Então, vão assistir a gente no horário do Boas Novas, Cabeça para Cima, Espaço Feminino. Então, é muito bom a gente falar que também a Boas Novas tem crescido muito nas TVs a cabo. Verdade, André. E lembrando também que dessa parceria aí com a rede Gênesis, inclusive nós fizemos no início desse ano uma mala direta para vários semeadores, principalmente do Nordeste, mas de outros estados também do Brasil, mas principalmente do Nordeste, porque aí essa parceria, né, fez com que a gente voltasse em muitas cidades, muitos estados e também em outros que nós ainda não tínhamos alcançado. Então, a Boas Novas agora completou praticamente 100% do Nordeste, estamos ali. Ó, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, mas também aqui perto, aqui do Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, e lá no Centro-Oeste do Brasil, Goiás e Mato Grosso também. E não podemos esquecer lá do Norte do Brasil, lá na minha terra querida, que é dos familiares lá por parte da minha mãe, tem muitos tios, muitos primos e primas ali, que é Roraima, lá em Boa Vista, através do Canal 39. E por falar de Roraima, Boa Vista, André, eu estou aqui com o carnê da semeadora Edilene Nogueira, Edilene Nogueira Rodrigues, ela é do bairro de Equitorial. Ela é uma semeadora fiel, mas por que eu estou com o carnê dela aqui na mão? Porque eu queria aproveitar esse momento para estimular o nosso semeador a semear diretamente nas contas bancárias ou através do PagSeguro, que é muito mais prático, muito mais rápido, muito mais ágil. O carnê da Edilene foi postado dia 30 de novembro do ano passado, 2016, e depois de um mês o correio não conseguiu entregar, devolveram aqui para o Rio de Janeiro, chegou agora no início do ano, mês de março. Imagina só, André, esse carnê viajou aí 4, 5 meses pelo Brasil, mas a Edilene, ela é semeadora fiel, está semeando diretamente nas contas bancárias. Então, vamos aí vencer, de repente, essa dificuldade, né André? Essa burocracia que muitas vezes atrapalha e vamos semear porque a Boas Novas precisa avançar. Um abraço aí, Edilene, de todo o pessoal de Boa Vista e de todo o Nordeste do Brasil também. Vem semear. Vem semear, Ronaldo. Você já viu o filme A Cabana? Ainda não. Só li uma resenha sobre o livro, né? Não li o livro todo, eu vou confessar isso, mas parece que é muito bom. Estranho dia 6 de abril e eu quero falar e recomendar para você. Talvez você nunca conseguiu levar ninguém para a igreja. Você pode levar para o cinema. Talvez fique mais à vontade para ver o filme A Cabana. Um filme muito interessante. Ele dá com situações do tipo perdão, como controlar a questão de julgar os outros ou a justiça, né? Entender por que que acontecem coisas ruins com pessoas boas. É um filme que responde muitas perguntas e, claro, ele lhe trata muito e dá uma visão muito diferente sobre como nos relacionamos com Deus. Veja só o trailer. O carro sai em 20 segundos. Temos que ir, malandrinha. Acha que a princesa devia ter um vestido vermelho que nem o meu? Vermelho é bom, filha. Cadê a Missy? Missy! Cadê a Missy? Desculpa, ninguém a viu. Missy! Missy! Eu tive medo. Não sabia o que fazer. Possível suspeito avistado. Acharam um caminhão nas montanhas. Eu sinto muito, Sr. Phillips. Baseado no best-seller mundial. Você precisa de ajuda? Eu tô bem. Que tal um jantar hoje? Talvez outro dia. Desculpe. Me desculpe. Nós já perdemos tanto. Eu não quero perder você também. Do produtor de As Aventuras de Pee e Um Sonho Possível. Apareceu uma carta na caixa de correio. Sem nenhum rastro na neve. Você não tá pensando em voltar lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você sabe que isso não é uma boa ideia. É loucura, mas é só o que eu tenho. A lareira tá acesa, se você quiser se aquecer. Mackenzie Allen Phillips. Eu estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não muito bem. Mas podemos resolver. Em 2017. Isso é incrível. Ainda é difícil pra ele aceitar que isso é real. Por que me trouxe até aqui? Não existe resposta fácil pra acabar com sua dor. Onde estava quando eu precisei de você? Eu nunca o deixei. Nunca deixei a miss. A viagem de um homem. Quer que eu perdoe? Eu quero que ele sofra. Como eu sofri. Abrirá seus olhos. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Quero. Isso não existe. E mudará sua vida para sempre. Você consegue. Não consigo. Sozinho não vai conseguir. Esta é sua aula de voo. Eu acredito em você. A cabana. Breve nos cinemas. Desde abril em todos os cinemas do Brasil já. Você pode assistir e levar familiares. Mas olha algo pra evangelizar. E impactar pessoas. A gente vai pro rápido break. Daqui a pouco eu volto. Tenho a alegria de receber o pastor Arnolfo Pinheiro. Ele é presidente e fundador do Ministério Tanque de Betesda. Ele faz parte da diretoria do Comércio. Membro do Conselho Interdenominacional dos Ministros Evangelicos do Brasil. E também do Conselho de Pastores e Ministros de Itaperuna. Pastor Arnolfo, brigadíssimo pela sua presença. O prazer é de Itaperuna aqui conosco. Itaperuna. Um abraço a todos. Só uma brincadeira, se o senhor me permite. O seu avô, por parte de pai, era Arnaldo e o outro era Rodolfo. Você sabe que não tem um significado interessante o nome Arnolfo. Você sabe que é germânico. Ok. E olha o significado. Depois de... Hoje, 59 anos depois, eu descobri o significado do Arnolfo. Qual é? Eu tô curioso mesmo. Tem a coragem. Ele voa alto como a águia e tem a coragem de um lobo. Ah, ok. Eu pensei que tem a coragem para aguentar as pessoas falando o seu nome. Mas quando tem alguém com um nome estranho... Mas não se chamam nunca de Arnolfo, né, pastor? Nunca. Quando alguém tem um nome estranho, eu pergunto, qual é o seu nome? Eu falo Arnolfo, ele fala, fui curado. Amém. Só mais bullying isso aqui. Mas geralmente, eles começam me chamando de Arnolfo e terminam como Rodolfo. Então, você fica à vontade também. Porque vai esquecer Arnolfo, Lindolfo, Andolfo e vamos embora. E como é que está a Itaperuna, pastor? Graças a Deus. Porque o Brasil não está em um momento... O estado do Rio de Janeiro está complicado. O Brasil está numa fase de entre-safra. Eu entendo assim. Uau. Entre-safra. Deus tem permitido isso para que haja essa entre-safra. Uau. E nós estamos vivendo esse tempo no Brasil, estamos vivendo isso no estado, e estamos vivendo isso nos municípios também. Isso de alguma forma, pastor? Deus lhe usa muito. Um dos seus ministérios, dentre várias coisas, é questões emocionais. Sim. E tudo mais. Essa falta, essa dificuldade, essa crise, isso aguça muito problemas emocionais nas pessoas. Com certeza. Com certeza. Você sabe, eu lido muito com família. Ok. Eu lido muito com família. Isso afeta. Relacionamento. E claro que um relacionamento, ele começa a ser afetado quando a parte financeira começa a ser tocada. É um dos principais. Sim. É assim, um pai de família. Quando ele se vê dentro disso, a pressão é muito grande, André. A pressão é muito grande. Então, ele vê essa cobrança toda, o medo, o medo do futuro dele é muito grande. Então, acaba por cristalizar, acaba por engessar o sujeito. Então, há problemas emocionais dentro da família e a gente precisa tratar disso. A Bíblia trabalha com isso. E eu tenho uma pergunta sobre isso, para o entendimento até dos nossos telespectadores. Claro que eu vou respeitar as variadas interpretações, mas muito disso também, por muito tempo, era entendido como apenas um problema espiritual, síndrome de pânico ou outra coisa. Por enfrentar esse tipo de dificuldade financeira, de futuro e tudo, isso às vezes causa distúrbios emocionais, ou até mentais. Enfim. Até que ponto podemos atribuir a questões espirituais ou somente emocionais? Ou, André, a mesma coisa, porque nós somos seres emocionais e espirituais. Não, a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, ela nos diz o seguinte, que nós precisamos manter irrepreensíveis o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, está como uma coisa só. Então, nós somos trinos. Você compreendeu? Trinos. Mas, ao mesmo tempo, agora veja bem, André, lá em Provérbios, a palavra de Deus diz assim, sobre tudo o que você deve guardar na sua vida. Muitas coisas são importantes na nossa vida. Mas, sobre tudo o que você deve guardar, guarda a tua alma, o teu coração, porque dali procedem as saídas da tua vida. Uau. Olha aí. Uau, uau. Então, o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo está falando? Se eu estiver bem emocionalmente, eu vou estar bem com Deus, eu vou estar bem com o próximo e vou estar bem comigo. Mas, se eu não estiver bem comigo, eu não estou bem com ninguém. Por isso que ela frisa isso lá em Provérbios. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda a tua alma. Ou seja, a primeira coisa é guardar. E o que nós temos vivido e experimentado é um crescente da depressão. Claro que existe uma depressão química. Existe uma depressão química. Perfeito. Essa depressão química, e é bom até tocar nisso, porque essa precisa de remédio. É reposição de ferro, de coisas biológicas. E foi bom, porque tem muito crente que não gosta de tomar remédio, rapaz. Porque acha assim, ele fala assim, depressão é coisa do inferno. Coisa do diabo. Aí eu pergunto, dor de dente também, né, meu irmão? Porque não é de Deus. Eu já tinha mais dor de dente no inferno. Misericórdia. Mas aquela era. Mas não era? Então, qualquer dor, você fala dor no ouvido, pelo amor de Deus. Então, existe uma depressão que é química. Então, essa precisa de médico, de remédio, ou um psiquiatra. É necessário que o povo de Deus entenda. Esse psiquiatra não é um médico de doidos, né? Precisa quebrar esse tabu. Um remédio, às vezes, a pessoa precisa tomar um remédio aí, de tarja preta, porque a depressão é química. Agora, no mais das vezes, a maior quantidade de depressão que se vê é a depressão emocional. É quando alguém perde alguém ou alguma coisa. Você compreendeu? Quando uma pessoa perde um ente querido ou alguma coisa, tipo o emprego, a perspectiva de vida, ele entra num estado de depressão. Depressão significa buraco. Ele entra num buraco. Exato. Você entendeu? Uau. E é nesta depressão que ele precisa ser curado. Aí sim entra a palavra de Deus para tirar a pessoa desse estado. Uau, uau, uau. Esse estado. E aí Deus faz isso, opera isso. Eu, há 25 anos, eu posso te falar, há 25 anos que eu trabalho com isso. Jesus me deu o ministério sobre depressão e síndrome do pânico, que é outra situação também. Você, no início, você no início tocou aqui, é uma coisa espiritual ou é emocional? Eu diria o seguinte, que a depressão, assim como síndrome do pânico, e hoje eu chego a essa definição, a esse conceito, ela é uma porta aberta no emocional da pessoa. Mas o espiritual, ele vem com tudo. Olha, para você que está nos assistindo e quer conhecer um pouco mais, pode procurar na internet Palavra de Poder. São trechos de vídeos que o pastor Arnulfo produz e coloca também, disponibiliza na internet para assistir. Vamos ver um trecho disso. Paz do Senhor Jesus para você e para a tua casa. Eu sou o pastor Arnulfo Pinheiro, da Igreja Tanque de Bethesda. E eu quero deixar uma palavra de poder para a tua vida hoje. Uma palavra que possa trazer para você ânimo, uma palavra que possa trazer para você um incentivo, uma motivação. Existe uma história na Bíblia de um homem chamado Jairo. Este homem, ele era um líder de uma sinagoga na região do Mar da Galiléia. Então, ele era um homem que tinha um nome a zelar na sociedade. Pastor, faz isso, bota pílulas. Acho que televisão também deve ser usado. Tem muito cara de televisão e internet para as pessoas acompanharem um pouco e aprenderem um pouco mais do conteúdo que vocês têm que informar. Sim. Nós procuramos, com esses vídeos, trazer uma palavra para as pessoas, onde elas possam entender o seguinte. Há uma esperança para elas. Deus não está distante. A depressão é algo que você encontra no Antigo Testamento. Você já encontra a depressão no Antigo Testamento. Mas o que Deus quer nos mostrar a cada dia mais é que Ele é o Deus curador. É o Deus restaurador. O ministério de Jesus, quando Jesus pega o livro de Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me enviou para libertar os cativos. Ele não está falando dos cativos ou dos presos numa cadeia literal, mas Ele está falando daqueles que estão presos dentro deles mesmos. E quantos de nós estamos presos dentro de nós? Estamos presos por causa do rancor, das decepções. O próprio Davi, no Salmo 55, ele se apresenta com uma decepção profunda. Ele diz, se fosse o meu inimigo, eu estaria preparado. Se fosse aquele que é o meu adversário, eu saberia combatê-lo. Mas o meu amigo que andava comigo e a casa de Deus comigo, ou seja, quanto mais próximo o relacionamento, maior a decepção, mais profunda é a ferida. Perfeito. Aí eu vou para um rápido intervalo, na volta eu continuo falando com o pastor Arnofo, e a gente vai falar um pouco sobre o livro dele, Maria, a Mãe de Jesus. Algo sensacional, uma visão totalmente diferente daquilo que você pode esperar com o título. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Para você conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado também de hoje, o pastor Arnofo, eu quero que você veja esse trecho da pregação dele, o tempo que vivemos agora, que foi na sua igreja, em Tec de Betesda. Veja só. Nós estamos ouvindo, e com agora a maior frequência é isso, que nós estamos chegando nos últimos dias dos últimos dias. Então, é uma palavra que, vez por outra, com bastante frequência, como eu disse, nós estamos escutando. Olha, nós estamos chegando ao fim dos tempos. Nós estamos vivendo um tempinho, o tempinho que é antes. Sr. Arnofo, quanto tempo o senhor já serve como pastor de igreja local? E sempre foi em Itaperuna que Deus lhe levantou e chamou? Sempre foi em Itaperuna. Nós temos outras igrejas, outras congregações em outras cidades, tanto no estado do Rio quanto no Espírito Santo. Espírito Santo. Mas a sede é em Itaperuna mesmo, é Itaperuna ali, e eu sou pastor ali, já faz aí os seus bons 19, 20 anos, alguma coisinha assim. Isso eu gosto muito de escrever. Eu estou com um dos livros aqui, gente, que olha, vou falar, faça a leitura, aqui é uma viagem de ônibus, de metrô, de carro. Sim, é um livro... Eu sento consigo, Maria, a mãe de Jesus. Para um pastor evangélico parece ser algo um pouco até polêmico falar sobre Maria. É um tabu evangélico falar bem de Maria? É, eu vou fazer uma revelação para você aqui. Eu também, eu já estudei, eu estudei num seminário católico. Ok. Há bastante tempo atrás, 1900, meu avô menino, a minha formação é católica. Ok. E eu sempre percebi o seguinte, que esse tema é um tema de extremidade. Ou a pessoa vai para o extremo de adoração a Maria, ou vai para o extremo de completa... De repúdio, vamos dizer assim. De repúdio, exatamente. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, melhor dizendo, ela não contém a palavra, ela é a palavra. Isto significa que tudo que está ali dentro, inclusive uma vírgula, tem um significado. Uau. Você compreendeu? Inclusive a vírgula. Inclusive a vírgula. Há uma pausa, quando tem uma pausa tem um significado. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uma pausa de tempo tem um significado, Deus está falando. O silêncio de Deus fala algo. Sim, o silêncio fala. Deus fala nas entrelinhas. E eu percebo, e nós precisamos, André, eu tenho dito, algumas pessoas têm dito assim, olha, a igreja precisa de uma nova reforma. Não, a igreja precisa de um retorno. Ela precisa de um retorno aos princípios bíblicos. E Maria é alguém que nos ensina muito. Nos ensina muito. Maria é exemplar. Então nós não podemos confundir a figura de Maria com tantas outras situações. E às vezes, por medo até de serem mal interpretados, pastores deixam de lado. Talvez se a gente, como você falou, dois polos muito, por causa disso, a gente não quer se aproximar do que o catolicismo se relaciona, então a gente também não fala dela. É melhor não tocar no assunto. Não, mas é importante tocar a luz da Bíblia. Ok. Porque o que nos dá, nós vamos chegar diante do Senhor com uma coisa só, com a palavra dEle. É a palavra dEle. E a palavra dEle, ela precisa estar completa, inteira. Maria é uma personagem bíblica que precisa ser para a nossa vida modelo. Precisa ser modelo. Foi daí que eu escrevi esse livro. Dentre outros livros que eu escrevi, esse aí é o mais recente. Posso tirar uma dúvida minha? Claro. Sobre essa questão de Maria, que para mim, eu já apresentei um programa de debate há muito tempo aqui, ela de fato é uma mulher diferenciada. Sim. Ponto, acho que independente da religião que a pessoa possa ter, acho que pela interpretação de descrição bíblica ela é. Claro que a maneira pela qual católicos lidam com a personagem ou com a sua imagem para a gente é um pouco complexo e diferente. É, está lá no extremo. Uma coisa que eu acho muito interessante. uma das figuras principais de uma fé, que é a fé católica, é uma mulher. mulher, só que na execução do sacerdócio católico, mulher não tem tanto o seu local. Até a igreja evangélica abre mais espaço para uma mulher pregar. Exato. Algumas igrejas até entendem, reconhecem o ministério feminino pastoral de igreja local, enfim, tem seus debates, mas se tem, como pode, não sei, de onde vem isso? Porque é uma mulher figura, mas não se tem tanto espaço na execução da crença da sua fé. Maria, você sabe que se há um povo que eu amo muito é o povo católico e amo e lido com eles com muito carinho, mas eu tenho para mim Romanos capítulo 10, Paulo diz assim, sobre o judeu, ele diz assim, que é um povo que Paulo sonha com a salvação do judeu, que é um povo que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Então, existem algumas coisas, entendeu, no catolicismo, que passam por aí. Por que é que Maria, sendo a figura central, eu diria central mesmo, da igreja romana, por que é que ela também não inspira, não é paradigma, não é modelo de um sacerdócio feminino, por exemplo. Às vezes até de casamento, que na verdade o senhor até me falou, já houve isso, a partir de um tempo que não se pôde mais o líder casar. Na história da igreja, na história da igreja. Já está terminando o programa, gente? Não, mas eu estou com... agora que a gente começou a falar da história da igreja, o pastor Arnovo aqui falou da história da igreja, acabou. Pastor Arnovo, vamos marcar depois o segundo round. Você vai ter que voltar lá de Itaperuna aqui com a gente. Deus, amém, amém. Obrigado pela sua presença aqui, tá bom, pastor? Deus te abençoe, Deus guarde você aí e guarde a todos quantos que estiverem nos assistindo também. Está marcado, segundo round, para a gente falar só sobre esse livro. Isso aqui é um assunto que eu tenho um interesse apaixonante. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Na próxima a gente nos vê aqui, vamos falar justamente sobre o livro Maria, a Mãe de Jesus com o pastor Arnovo Pinheiro. Obrigado pela sua audiência, até o próximo Boas Novas Norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.